Satoru Gojo é um dos leiticeiros mais fortes do universo de Jujutsu Kaze E muito disso se deve a sua incrível técnica apelona amaldiçoada do ilimitado Esta técnica é incrivelmente poderosa e também oferece a ele o poder do infinito Que envolve todo o seu corpo e evita que todo e qualquer ataque o atinja Gojo automatizou esta técnica do infinito e por isso ele está sempre protegido de qualquer dano Essa técnica é uma habilidade que torna Gojo um personagem quase invencível E o que lhe deu a fama de ser o feiticeiro mais forte da era moderna E embora o infinito seja incrivelmente poderoso Existem certas maneiras de anulá-lo ou superá-lo E nós já vimos algumas delas que foram mostradas em Jujutsu Kaze E é por isso que hoje eu trago para vocês todas as maneiras reveladas de burlar o infinito Então se você quer saber tudo isso, vem comigo porque eu vou falar disso agora Mas antes eu te peço que na humildade deixa aí o seu likezão E se você for novo por aqui já se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaze E é claro, se inscrevendo e ativando o sininho Você vai ajudar muito a gente a bater a meta de 20 mil inscritos Então sem mais delongas, bora para o vídeo Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Uma das maneiras mais úteras de anulá-lo infinito É usando a amplificação de domínio Esta habilidade simplesmente faz com que o usuário cubra seu corpo com uma espécie de domínio inato Que então ajuda a anular qualquer técnica amaldiçoada ou qualquer expansão de domínio que esteja em contato Este é um poder incrivelmente útil Mas apenas algumas pessoas do universo de Jujutsu Kaze podem confiar neles No entanto, não se deve confundir Você conseguir ignorar os efeitos da técnica com desativar a técnica Porque a amplificação de domínio Ela consegue anular durante o golpe Porém a técnica continua ativa As primeiras pessoas vistas usando esta habilidade Foram Jogo e Hanami Quando lutaram contra Satoru Gojo em Shibuya Mas para frente O Sukuna também usou a mesma habilidade Quando lutou contra Gojo Porém, esta técnica tem uma desvantagem É que o usuário não consegue usar sua técnica amaldiçoada inata Junto com a amplificação de domínio A segunda maneira que nós temos de anular o Muguin de Rojo É com o acerto garantido de uma expansão de domínio Bom, se eu não posso atingir ele Basta levá-lo para o meu domínio Usar a expansão de domínio Funciona muito bem para conseguir pular o Muguin Essencialmente, cada expansão de domínio Tem uma técnica de acerto garantido E é incrivelmente difícil de combater E embora existam diversas maneiras de combater O acerto garantido da expansão de domínio Caso o usuário não utilize elas Com certeza ele será atingido Mesmo que o infinito esteja ativo É que as técnicas imbuídas ao domínio Estando dentro dele Sempre acertam Você disse sempre? Sempre! O único exemplo que temos aqui De alguém que conseguiu vencer Gojo Em um duelo de expansão de domínio Foi o próprio Sukuna Quando Sukuna quebrou a expansão de Gojo Ele foi algo de diversos cortes de Sukuna Porém, mesmo que o infinito estivesse ativo Não faria nenhuma diferença Porque o ataque certeiro da expansão de domínio Com certeza o acertaria E o próprio Gojo confirma isso Durante o seu duelo contra jogo Jogo fala que se expandisse seu domínio Ele conseguiria ignorar o Muguin de Gojo E nesse momento Gojo confirma que isso seria possível Mas é difícil Se eu neutralizar no seu Muguin Ou o que quer que seja Num domínio mais tenso Então minhas técnicas vão te alcançar É, vão sim A terceira maneira confirmada Que nós temos De burlar o infinito É a adaptação do Mahoraga Mahoraga é o Shikigami mais forte Da técnica das 10 sombras Um Shikigami tão poderoso Que nunca foi domesticado Em toda a história Até Sukuna tomar o corpo de Megumi E então conseguir domá-lo E com o tempo Até ele consegue se adaptar ao infinito E realizar diversas maneiras de burlar-lo E isso é algo que Sukuna confiou Na batalha contra Gojo Ao fazer uso de Mahoraga Que se adaptou ao infinito E então conseguiu acertar Até mesmo Satoru Gojo Além disso O processo de adaptação Ele é praticamente infinito E continua a evoluir ao longo do tempo O que significa que Mahoraga Continua a encontrar novas formas De atacar o alvo E embora o infinito Seja muito difícil de quebrar Ter acesso a Mahoraga É de grande ajuda Nesse sentido E é claro Se aproveitando Das adaptações do Mahoraga Nós temos aqui A quarta forma Que é cortar O próprio espaço E foi dessa técnica Que o Sukuna fez uso Para conseguir cortar E matar Satoru Gojo É uma técnica Que nenhum personagem Além de Mahoraga e Sukuna Conseguiu utilizar Até o momento Essencialmente Sukuna possui o poder De cortar as coisas E então Ele atingiu O espaço Onde Gojo estava Ou seja Enquanto Gojo existisse Naquele espaço Ele seria cortado O Mahoraga usou Essa mesma habilidade E ela foi bem útil Para Sukuna Porque quando Sukuna Mirava em Satoru Gojo O infinito Simplesmente Anulava qualquer coisa Que estava vindo Porém Quando Sukuna Cortou o espaço Em si O infinito Foi irrelevante Porque enquanto Gojo existisse Naquele espaço O corte Iria afetá-lo É uma técnica Muito poderosa No entanto A forma como funciona Faz pouco sentido Porém Jeje Kutami Cravou que isso É capaz de burlar O Mugen Então Eu não estou aqui Para contestar A quinta forma Que nós temos De burlar o infinito É com a lança Invertida do céu Escolher Boas ferramentas Amaldiçoadas Também pode aumentar A capacidade De combate Do feiticeiro No caso de Fushiguru Toji Que quase matou Satoru Gojo A lança Invertida do céu Foi uma ferramenta Muito poderosa E que foi essencial Para que Toji Conseguisse burlar O infinito Apesar de que isso Te forçou A concentrar Sua técnica Na defesa Esta arma Está imbuída De uma energia Amaldiçoada E uma maldição Estranha E por isso Porfui Propriedades Especiais Essencialmente Qualquer técnica Amaldiçoada Que essa lâmina Entre em contato É anulada Imediatamente E mesmo Técnicas Amaldiçoadas Poderosas Como o infinito Que oferecem Literalmente Um infinito Para se defender Podem ser facilmente Anuladas Utilizando A lança Invertida do céu E foi com essa arma Amaldiçoada Que Toji Foi capaz De ferir Gojo E colocá-lo Em estado De quase morte Quando eles lutaram Pela primeira vez E aqui Temos a sexta E última forma De conseguir Ignorar O infinito Porém Essa forma Não funciona Contra o usuário De seis olhos Como Satoru Gojo E por isso Ela é A maneira Menos eficiente De contornar O infinito Que seria Deixar O usuário Da técnica Do ilimitado Sem energia Amaldiçoada Claro É algo Incrivelmente Difícil de conseguir E é impossível No caso De Satoru Gojo Que possui Os seis olhos Que lhe dá Praticamente Energia Amaldiçoada Infinita Já que ele Reduz O gasta Praticamente Zero E Gojo Consegue recuperar Mais energia Do que gasta Porém Para outros Usuários Do ilimitado Que não tem Os seis olhos É uma forma Bem eficaz Bombardeá-los De ataque Para que ele Não possa Desativar o infinito E então Fique sem Energia Amaldiçoada E galera Estas são As seis formas Que nós temos De como Burlar o infinito E se você Curtiu esse vídeo Não esqueça De deixar Aquele like Para forçalhecer Muito a gente E aquele Comentário De apoio Você também Pode recomendar Conteúdos Que você quer ver Aqui no canal Infelizmente Hoje Eu fico por aqui Um abraço E Fica com Deus 3 1 2 8 10 17 17 18 17 18 18